Fala galera, beleza? Tudo bom? É o seguinte, olha só, a dúvida que talvez a gente mais recebe aqui no canal é essa que a gente vai falar pra você hoje. Quantos quilômetros eu posso rodar com o óleo vencido? Isso mesmo, muita gente deixa aqui nos comentários falando, escreve, nossa acabou de vencer meu óleo, o óleo do motor do meu carro, quantos quilômetros eu posso rodar ainda até eu efetuar a troca? O que eu faço? Vou esclarecer tudinho isso pra você, que aliás, você que gosta de cuidar bem do seu carro, você que é preocupado, que deixa esses comentários perguntando ali pra saber se vai dar nenhum problema no carro, faz o seguinte, se não é inscrito, já se inscreve no canal e pra não perder nenhuma informação importante, sabe o que você faz? Aperte também ali no sininho da vaquinha, o sininho que vai ativar as notificações e você vai ficar sabendo, olha, o Kleber acabou de postar um vídeo novo com uma informação excelente pra te ajudar a cuidar bem do seu carro, e aí você fica sabendo. E claro, também quer aprender mais, você segue a gente no Instagram, que a gente posta umas coisas diferentes por lá também, beleza? Então olha só, primeira coisa, a gente tem que começar a falar um pouquinho do óleo lubrificante, dos manuais e tudo mais pra poder te ajudar a entender tudinho, aí você vai saber quantos quilômetros você pode rodar com o óleo vencido. Olha só, todos os carros que saem da fábrica, que estão ali na montadora, eles são trabalhados, são feitos os testes ali de estresse e até mesmo os testes destrutivos, ou seja, coloca em situações extremas, com, por exemplo, temperatura alta, baixa, rotação do motor, enfim, diversos cenários, poeira, água e tudo mais. Tudo pra poder testar os limites e até mesmo coloca ali o motor numa situação até quebrar, até dar dor de carro, até travar mesmo, quebrar tudo, tudo pra poder saber exatamente os limites. E com base exatamente nesses testes e o óleo lubrificante que é testado, que está escrito no manual ali, ele vai colocar pra você exatamente o quanto esse óleo ele é capaz de suportar, o quanto ele consegue proteger o motor do seu carro ali sem ter danos, sem causar danos severos, porque desgaste isso vai acontecer, não tem jeito, a partir do momento que você bateu a chave vai gerar um desgaste e se ele tiver o óleo ali certinho, realmente vai estar, digamos, o desgaste vai ser reduzido. Portanto, a informação ali do manual é exatamente aquilo que ele pode proteger o seu motor. Portanto, se ele indica ali, olha só, troca deve ser realizada a cada 10 mil quilômetros ou um ano ou seis meses, o que está ali de acordo com o manual, é exatamente isso que você deve seguir. A partir desse período, o seu motor então está sujeito sim a sofrer desgastes severos, desgastes ali realmente irreversíveis. Então, assim como qualquer, digamos, produto, comida ou qualquer outra coisa, que ele coloca data de validade, por exemplo, vai vencer, por exemplo, dezembro de 2025. Então, se você consumir esse produto a partir de dezembro de 2025, significa que você está correndo um risco de ele não fazer bem para você, ou seja, ele não garante mais para você que ele vai ter o mesmo gosto, que ele vai te fazer bem ou qualquer coisa do gênero. Portanto, pensando exatamente, digamos, nessa analogia, eu tenho que falar para você que, infelizmente, se você está com o óleo vencido no seu carro, significa que você está correndo um sério risco de ter problemas no seu motor, perder lubrificação e, assim, desgastes elevados. E olha só, eu tenho até mesmo um pistão aqui que sofreu esse tipo de problema de lubrificação. E tem desgastes, marcas aqui, imperfeições, que isso aumenta o atrito, isso aumenta o consumo de combustível, começa a queimar mais óleo, consumir mais óleo lubrificante e, realmente, não é nada legal. Então, se você está com óleo vencido, troque imediatamente, não tem quilometragem a mais. Pelo contrário, vale a pena a gente falar que, se você roda dentro da cidade, que é considerada uma situação severa, você tem que trocar pela metade. Então, se a especificação está lá 10 mil quilômetros ou 6 meses, você tem que trocar com 5 mil quilômetros ou 3 meses, o que vier primeiro. Então, é quilometragem ou tempo, porque, assim como uma comida, tem um tempo de validade, entendeu? Então, o óleo lubrificante, a partir do momento que você tira a embalagem e coloca no motor, deu a partida ali, ele já começa a oxidar. Tem a umidade no ar, tem o próprio ar que tem contaminação, até mesmo por isso a gente tem o filtro de ar do motor para filtrar essas impurezas que tem. Então, tudo isso vai para esse óleo lubrificante, ele vai degradando, vai perdendo ali as propriedades de lubrificar, de proteger e tudo mais. Tudo para deixar seu motor zeradinho. Então, óleo vencido não pode rodar nenhum quilômetro, infelizmente. Pelo contrário, você tem que sempre antecipar as trocas ali para não correr esse risco. Viu que está chegando ali perto de 10 mil quilômetros, é o período de troca? Já se programa ali e troca. Eu sempre recomendo que você troque, por exemplo, pelo menos 20% até 30% antes para garantir as propriedades do óleo lubrificante e ter o motor rodando zeradinho. Beleza, pessoal? Ficou dúvida? Então, faz o seguinte, deixa aqui nos comentários, que é muito importante, né? As suas dúvidas viram vídeos e é exatamente por causa desses comentários que a gente fez esse vídeo aqui para te ajudar também. Se não é inscrito, se inscreve no canal. Espero que você tenha gostado, um grande abraço e até mais!